Olha a caneta brisando. Opa! Já estou com o meu óculos da maldade, tá ligado? Já tô tomando meu cafezinho da tarde, porque tem que tomar. E hoje tem a estreia do Patrick Vieira e também do Oliver Kahn. Será que a gente vai conseguir finalizar esse desafio número 3 fazendo 5 gols? Bora pro vídeo, meus amigos. E aí, boleiragem, beleza? Aqui é o Negrete e sejam todos bem-vindos ao nosso canal para mais um vídeo de PES Mobile 2020. Rapaziada, se você é novo aqui no nosso canal, meu amiguinho, seja muito bem-vindo. Aproveita, já se inscreve aqui embaixo no botão inscreva-se, porque aqui tem novidades bacanas de PES Mobile. Tamo junto, meus amigos. Posso contar com a tua inscrição? Então, tamo junto. E pra quem já é meu inscrito, meu parceiro, toca aqui, porque vocês são muito tops. Tocou? Então vem comigo, galera. O negócio é o seguinte, meus parceiros. O que a gente vai fazer hoje? O que a gente vai fazer hoje? Finalizar o desafio 3, claro. Aqui, o bicho pega. Aqui, o neném chora e a mamãe não vê, meus amigos. Então, esse aqui é o nosso time aí do último vídeo, né? Da última gameplay. Time bem bacana de jogar. E vamos lá, meus amigos. Sem mais delongas, bora pra primeira partida. Bora pro jogo. Muito bom. Já atualizou dados. Vamos ver o time dele. Milan. Efraim. Efraim com 948 de pontuação. Vocês estão ligados que eu odeio jogar com gente com pontuação baixa, né, rapaziada? Por que, Negrete? Por que, mano? O bagulho é louco, bicho. Vamos lá. O cantei vezoado. Vou colocar o De Bruyne. Beleza? Show demais. Tive que mais aqui ver com a boa aqui. Eu não vou tirar o Vieira pra colocar o Fabinho, né? Mas beleza. Vamos ver o time do nosso adversário. Vamos ver. Hum, Cristiano Ronaldo. Mbappé. Salah. Neymar. Modrici. De Jong. Mano, time maço. Bora pro jogo. Então vamos lá, meus amigos. Vamos tentar finalizar esse evento. Será que a gente consegue já finalizar na primeira partida? Não sei. Aproveitar que ele tá com a pontuação baixa. Vamos lá. Tudo é possível. Passou lá em cima. Linda bola. Vamos lá. Tocou para o Zanetti. Zanetti já tocou lá embaixo. Tocou lá embaixo. Sim, se passa, meu amiguinho. É escanteio. É escanteio. Vamos ver quem é que vai subir. De Bruyne pro Ronaldo. Vai, 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 vai. Vai passando. Vai. Tocou lá em cima. Linda bola. Bora. Não, não era aí não, brother. Era pro Cristiano Ronaldo. Ah, mano. Passou ainda, filho da mãe. Boa, boa. Vambora. Vai. Linda bola. Pro Nedved. Pro Nedved. Goleiro pegou, mano. Só que passa. Vai, Messi. Passa, Messi. Boa, garoto. Boa, garoto. Ah, mano. Caramba. Tudo desvia, brother. Caramba, mano. Bora, bora, bora. Linda bola. Vai, vai. Vai que já ficou. Vai que já ficou. Vai que já ficou. Vamos, Agüero. Boa, garoto. 1 a 0. 1 a 0, mano. Gol de Agüero. Mano, o Agüero é artilheiro, meus amigos. Até combina. Agüero é artilheiro. Boa, 1 a 0. Olha lá, olha lá, olha lá. Gostou? De trivela ainda, mano. De trivela. De prima. Vambora. Boa. Vambora, vambora. Isso. Vamos lá. Isso. Vambora. Vamos. Ô, louco. Ô, louco. Não consegue. Quase, 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 quase. Bom, final do primeiro tempo. O moleque aí, velho, ele tem um bom time, tá ligado? Porém, tá muito chutinho, meus amigos. Tá muito chutinho, mano. Ah, não dá nada. Vamos lá. Vamos pro segundo tempo. Vamos pro segundo tempo. Vamos tentar fazer mais dois gols aqui pra ficar tranquilo. E vamos lá, meus parceiros. Dá pra gente fazer até cinco, se a gente quiser. Mas, quem joga não chutando, meu amigo, é muito difícil fazer gol. Boa, garoto. Vai, Messi. Hum. Ele tem um bullet. Ele tem o que eu quero ter. Ah, que que é isso, brother? Como é que passa um bagulho desse, mano? Vamos. Ah, meu Deus. Golazo. Golazo, golazo. Golazo. Vamos, vamos, vamos. Isso, vai, vai. Vambora. 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 Agüero. Vamos, Agüero. Agüero é a Tilema. Como que eu errei esse gol, galera? Como que eu errei esse gol? Chama a polícia. Chama a polícia. Vai. Vou fazer o gol de cabeça agora. Não dá nada. Vai. Vou fazer o gol de cabeça agora. Não dá nada. Eu errei só pra dar uma emoção, galera. Só pra dar aquela emoção. Ha, 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 garoto. Vamos lá, neném. Patrick Vieira. Aí, ó. Subiu mais que todo mundo. É isso aí. Aquele negão de qualidade. Boa. Vambora. Vieira adiantou muito, mas deu boa. Vai. Passou. Passou. Deixa eu não, Ronaldo. Vamos. Vambora. Vambora. Lindo passe. Lindo passe. Vambora. Vambora. Uh. Como que o jogo tira da minha marcação? Toque e passa, mestre. Toque e passa. Vinda. Vambora. 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 Boa. Boa. Agüero. 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 Ah, não. Vai entrar. Errou. Tocou por cima. Meu Deus do céu. Bora. É mais difícil jogar com alguém com pontuação baixa do que com alta. Bom, final do jogo, rapaziada, 2x1. A gente poderia ter feito muito mais. Eu também, né? Perdi muito gol. Mas não tem problema. Vamos lá. Segunda partida. Bora para o próximo aniversário, meus amigos. Atualizou dados depois de 50 mil anos aqui, rapaziada. Vamos lá, meus amigos. Aí, 1.060, Eric e Daniel. Eu gosto de pegar gente com pontuação acima de 1.000. Porque abaixo de 1.000 não tem jeito, meus amigos. Gente, cap rola solto. Olha esse ataque, hein? Olha esse ataque. Veio tudo verdinho, hein? Muito bom. Não vou alterar ninguém. Vamos lá. Vamos ver o time dele. Olha só. Ben Zemak. Tinha no Ronaldo. Bale. Modric. Temos aqui o Tony Cross. E também De Bruyne. Caraca, que timaço, mano. Timaço. Ele tem o Casillas, né, mano? Todo mundo tem o Casillas, menos eu, mano. E esse cara pega demais, hein? Pelo amor de Deus. Bora para o jogo. Vamos aqui, vamos, neném. Vamos lá. Mais uma partidinha. Vamos jogar tranquilo para a gente tentar aí finalizar esse evento, hein, meus parças. Vamos lá, meus amigos. Começamos bem aqui já, hein? Vai, Liberkan. Boa, garoto. Ficou para a Patrick Vieira. Está travando tudo. 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 Amigo, está travando tudo. Está travando tudo. Meu Deus do céu. Sei não, viu? Sei não, hein? E aí, galera? Não sei não essa partida, hein, velho. Cara, está travando de um jeito diferente. Está estranho. Está estranho. Oh, meu Deus do céu. Meu Deus, cara. Está quase enjogado essa partida, velho. Que merda é essa, mano? Que merda é essa? Você é louco, meu parço. Mano, o bagulho está louco aqui, velho. Ele é um passe destravado. É um passe destravado. Só que passa, Cristiano Ronaldo. Meus amigos. Olha lá, mano. Olha as agas tudo aberto. Cadê os caras, cacete? Caramba, mano. Tira, tira. Boa. Tira daí. Caramba, mano. Tudo aberto, velho. Ligo. Escanteio. Boa, boa. Vamos embora. Não consegue, né? Vamos embora, vamos embora. Vamos embora. Meu Deus do céu. Olha só, cara. O cara pega na bola, o bagulho fica liso, mano. Beleza. Olha, olha, mano. Eu pego na bola, trava, velho. Meu Deus do céu, velho. Bom, galera. Final do primeiro tempo, mano. O jogo tá travando. O cara... Esse daqui é certeza que é derrubador. É bugador isso aqui. Mano, tá muito tente de jogar. Tá muito tenso, mano. Na moral. Cara, que cara lixo, velho. O cara que faz isso aí, ó. Eric Daniel, você é um lixo, brother. Você é um lixo, mano. Sério. Desiste, mano. Desinstala o jogo. Desinstala o jogo porque você não merece jogar peças. Você entendeu, velho? Por cima. Linda bola. Vambora. Toca aqui embaixo. Vamos, magueiro. Vamos, magueiro. Boa. Chupa, bugador. Chupa, bugador. Gostou? Então pega. Linda bola. Vamos, vamos. Aproveitar que ele não conseguiu travar. Ele não conseguiu travar. Ainda bem. Vai, Messi. Hum, boa, boa. Boa. Vai. Toca na alveira de novo. Vai, Messi. Boa. Boa. Chupa, bugador safado. Você tá esquecendo de apertar o negócio pra travar aí. Quando rodou liso. Quando rodou liso, você não tá conseguindo aguentar o negretão, tá ligado? Hum, bugador safado. Olha lá, olha lá. Olha lá. Olha lá. Hi, hi. Não consegue, né, meu parceiro? Vambora. Passou. Linda bola. Vambora. Vambora. Vai que já ficou. Toca aqui embaixo. Pucu, magueiro. Pucu, magueiro. Qua. Do capu. Toca e passa. Toca e passa. Toca e passa. Toca e passa. Tik Tok. Tik Tok. Ah, não. Você vai ter continuado com a agueira, né? Eita, deu certo ainda, mano. Vai. Boa, libercão. Ah, chuta, chuta. Isso, isso. Ah, olha aí. Olha aí. Ah, olha aí. Aí, vira. Boa. Toca aqui embaixo. Toca aqui embaixo. Toca aqui embaixo e no outro. Olha o golaço. Olha o golaço. Olha o golaço. Vai, Messi. Ah, mano. Tem que dar, né? Tem que dar um golzinho pros caras? Quer dar um golzinho pros caras? Bom, galera. Final de jogo. Dá pra ter feito mais um gol. Se não fosse aquelas travadinhas no começo, eu tinha certeza que eu tinha conseguido finalizar esse desafio agora. Mas falta um gol aí pra gente finalizar esse evento, tá ligado, rapaziada? Então. Mano, o óculos da maldade tá aqui, ó. Tá aqui na testinha, ó. Tá na sobrancelha aqui já, ó. Querendo abaixar. Bora para o próximo adversário, meus amigos. Bom, meus amigos. Três bilhões de anos depois atualizou dados. Beleza. Aí, ó. Jogador bom. Barcelona, Luiz Henrique. Vamos ver como é que tá o nosso time aqui, meus amigos. Eita. Só o agueirão da massa que veio zoado, né, mano? E agora? O Lukaku também veio bugado. Mano, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer agora, neném? Mano, eu já sei o que eu vou fazer. Não sei. Vou colocar o... Putz, agora ferrou, mano. Putz, e agora, neném? Ah, vou colocar o Cristiano Ronaldo aqui. E não vai ter jeito, mano. Vou ter que colocar o Ronaldinho aqui na direita. Não vai ter jeito. Vamos ver o time do nosso adversário. Timasso. Lewandowski. Temos ali o Rashford. Messi, é falar Neymar. Bora lá, meus amigos. Bora pra cima dele. Vamos lá. Tentar fazer só mais um gol aqui e ficar tranquilo, né, meus parços? Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue. Olha o Ronaldinho. Boa, garoto. Vai que tá passando embaixo. Fim da bola. Vai, olha o óculos. Olha o óculos brisando. Olha o óculos. Olha o óculos. Desceu sozinho. Desceu sozinho o óculos porque a gente finalizou o desafio 5. O óculos desceu sozinho, mano. É isso aí, neném. Assim eu gosto. Malandramente. O óculos decente. Isso aí, mano. 1x0. Boa. Vambora. Boa. Boa. Vai. Toca pro Cristiano Ronaldo. Linda bola. Ui, ui, ui. Vai, vai, vai. Hum. Tira. 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 Boa. Boa. Excelente. Ainda bem que eu fui pra trás. É, mano. Ai, tá passando lá em cima. Ronaldo. Ronaldão. 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 Chutou. E foi bem. É golaço. Olha aí. Sim. Boa. 2x0. Monstro demais. Joga muito, neném. Cristiano Ronaldo. Tá vendo, galera? Por isso que eu falo, mano. Jogar com quem tem pontuação lá em cima. O jogo vira, meus amigos. O jogo é bom de ser jogado. Agora, quando você joga com o cara que tá com a pontuação lá embaixo, meus amigos. Não tem como. Os caras viram noob. Toquei pro que eu cantei. Boa. Logou pro Messi. Vem da bola. Vambora, Messi. Vambora, Messi. Vambora. Opa. Tô na onde? Lá em cima. Agora. Cristiano Ronaldo. A bola passou por cima do goleiro. Cristiano Ronaldo joga muito, hein? Hum. Hum. Meu amigo. Aí você deu a bola pra quem? Aí você deu a bola pra quem? Ah, não. Cristiano Ronaldo é... Putz, velho. Mas tá bom. O cara foi esperto também. Quer dizer, meio esperto, né? Joguei lá em cima, hein? Agora. Correu. Hum. Toca aqui. Toca e cruza, vai. Boa. Excelente. Cruzou. Vai Vieira de primeira. Hum. Bom, final do primeiro tempo, rapaziada, 2x0. Estamos jogando muito bem. Por isso que eu falo, mano. Jogar com a galera que tem pontuação lá em cima é muito mais fácil, cara. Por quê? Porque o jogo flui. Não fica naquela bosta, aquele handicap do cacete. Bora pro segundo tempo. Vambora. Tocou. Ronaldinho. Ronaldinho já passou. Tocou lá em cima. O Gaúcho. Vai, Gaúcho. Hum. Vai. É agora, hein? É agora, hein? Hum. Não. Assim não dá. Meu Deus do céu, cara. Chega o momento do jogo que parece que o jogo quer entregar alguma coisa pros caras, né, velho? É verdade. Eita, mano. Que bomba, hein? Tocou. Cristiano Ronaldo. Tocou no Gaúcho. Olha o Gaúchão. Bora. Bora. Boa, garoto. Vambora. Toca lá em cima. Tá passando sozinho lá em cima. Cristiano Ronaldo. Boa. Vai. Lá em cima. Comece. Vambora. Olha o Messi. Quase que eu consigo, hein, mano? Vieira. Vem da bola. Tocou. Vem da bola. Tocou. Cristiano Ronaldo. Vamos. Vamos. Vambora. Isso. Olha o Messi passando. Olha o Vieira. Olha o Vieira brisando. Meu Deus. Passa errado. Vai. Toca lá em cima. Vem da bola. É agora. Olha o Vieira. Olha o Vieira. Olha o Vieira. Vambora. Toca ele lá em cima. Ronaldo e o Gaúcho. Faltou qualidade. Do Negrete, né? Porque Ronaldinho Gaúcho tem qualidade. Bom, galera. Final de jogo. Jogaço. Por isso que eu falo, mano. Jogar com quem tá com pontuação lá em cima é muito melhor de se jogar, galera. Não existe handicap, tá ligado? Beleza. Finalizamos aqui o evento com muito sucesso. Praticamente a gente dominou o jogo. Olha só, mano. 64% de posse de bola. Conta 36, mano. Demos 5 chutes. Muito bom. Legal demais. Parabéns aí ao Luiz Henrique. Jogou tranquilo. Sem vulgar a partida. Gostei demais. Muito bom. Subimos para 1.231 pontos. Tamo subindo devagar, né, galera? Tamo subindo. Tamo subindo. E desafio número 3 finalizado. Muito bom, rapaziada. Gostei de jogar com Vieira. Gostei de jogar com Oliver Kahn. Muito bom. Vamos pegar a nossa GP agora. Seja bem-vinda. Mais 50 mil GP. Vamos em busca das 3 milhões de GP, meus amigos. Bom, cara, o que eu tenho para falar? Vieira, monstro, Oliver Kahn. Sensacional. Beleza, meus amigos? Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele likezão maroto. Porque vocês são top demais. Vamos bater 2 mil likes nesse vídeo. Porque vocês sempre conseguem bater 2 mil likes. Tamo junto, meus amigos. Mano, forte abraço. Fiquem todos com Deus. Falou. E eu... Fui. Fui.